Vamos nos colocar de pé e vamos receber o Emoneville. Que vai estar falando, acho que eu fazendo uma parte introdutória, falando alguns testemunhos. E logo então estará introduzindo o pastor Robert, que estará então trazendo a palavra e orando pelas pessoas enfermas. Mas como já foi dito, você precisa ficar sob expectativa. Você recebe o que espera, diz o profeta. Você precisa estar em expectativa. Deus abençoe, Emoneville. Boa noite, irmãos. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Pode se assentar ainda um minuto. Eu vou fazer apenas compartilhar com vocês algumas coisas que eu creio que sejam importantes. E nós falamos sobre isso ali ontem em Nova Petrópolis. Nós estamos, nós viemos para receber de Deus, cada um de nós. E muitas vezes, quando se trata de cura, quando se trata de algum milagre, ou se trata de uma pessoa, como o irmão Robert, que tem um dom especial de Deus, eu tenho observado que muitas vezes, porque já faz várias vezes que a gente está juntos, não é? Então eu tenho observado que muitas vezes, há pessoas que se aproximam do dom de Deus, não com fé. Se aproximam esperando que vá acontecer um show. Ele estomou a Deus, muitas vezes, como se Deus fosse o mágico, que Ele vai tirar pombinha e coelhinho da cartola e fazer aquela coisa toda, como se fazem nos palcos por aí. Mas Deus, Ele não opera com base na curiosidade. E Ele não opera com base naquele, vamos ver se vai dar certo. Deus não trabalha assim. Deus trabalha com base na fé. Cura divina, milagres, salvação e todos os demais atributos, benefícios que vêm na salvação, na redenção, eles não são baseados em um espetáculo, em um show, alguma coisa assim, não. E o irmão Brana mesmo, ele disse que a cada mil pessoas que vinham diante dEle para receber algo de Deus, 999 vinham com esperança. E uma vinha com fé. Então, quando você chegar diante de Deus, diante do dom de Deus para você receber algo, você venha com fé. Aí você fala assim, mas a minha fé, o que é fé, irmão? Fé é uma revelação. Te é revelado que aquilo que você crê vai acontecer. Você tem a certeza. O irmão Brana dá muitos e muitos exemplos sobre fé. E algumas vezes, eu lembro de ter ido acompanhar o irmão Robert, algumas pessoas, às vezes, quando ele está mais dias assim na cidade, ele sai para ir visitar doentes terminais em casa. Aí, algumas vezes, eu estive indo junto e fomos junto com uma irmã. Aquela irmã falou assim, olha, eu quero ir visitar uma vizinha minha que o filho dela tem um problema muito sério de retardo mental, ele sofreu um acidente, teve um problema no cérebro. Aí você entra numa casa que não conhece a Cristo, não conhece, não tem a ideia, eles não têm noção nenhuma de fé. Eles não têm nenhuma base da fé. Deus não é um mágico. Ele opera com base na fé. Aí, antes de orar, a pessoa tem que pregar, tem que falar o que é cura, tem que explicar por quê. Porque Deus não é mágico. E a fé, ela é gerada pelo ouvir da palavra. Então, você que veio hoje aqui para você receber algo de Deus, saiba que Ele existe, que Deus é real e Ele é galardoador, ou seja, Ele é presenteador daqueles que cuidadosamente buscam por Ele. Ou seja, se você busca por Deus de uma maneira fiel, de uma maneira sincera, honesta, crendo que Ele existe e que Ele é todo poderoso, você não vai voltar para casa com a doença, você não vai voltar para casa com o problema, porque Ele vai te presentear com aquilo que você veio buscar. Mas Ele não vai vir fazer um espetáculo e nem uma mágica para você. Nem para mim, nem para ninguém. Ele vai operar com base na tua fé. Eu vou contar dois testemunhos que aconteceram ali em Passo Fundo, apenas para vocês verem como que Deus opera. Contei ali em Nova Petrópolis ontem. E aconteceram agora, esses dias. Essa semana passada. Na fila da oração, ele chamou, estava fazendo a fila da oração, como foi feito ontem ali. Então, de repente, chegou uma moça bem jovem ali na frente e ela estava grávida. E ele não usa sempre o dom do discernimento para não ficar... Porque a pessoa perde virtude, você vai ficando fraco quando usa. Então, eu geralmente pergunto assim. Qual que é o seu problema? Aí a pessoa me disse... E ela me disse... Eu estou grávida de gêmeos. Mas um deles está morto. Um deles morreu. Aí ele... Aquela mãe começou a chorar e chorar. E aí falou assim... O que você quer? Eu quero... Que os dois estejam vivos. E ela começou a chorar diante de Deus. Não é diante de um homem. E ele colocou a mão nela e ele orou. E ele pediu que a vida voltasse, continuasse naquele bebezinho. Que estava morto, que os médicos tinham dito que havia morrido. E então, no momento que ele terminou a oração, ele parou assim e falou assim... Eu posso ver uma menininha nascendo. Deus deu uma visão para ele de que havia respondido ao pedido daquela mãe. E aí, quando terminou o culto, eu fui rápido ali, com a irmã Cláudia e algumas outras irmãs. E eu perguntei... Do que ela estava grávida? Ela estava grávida do quê? Aí, as irmãs me disseram... Sim, ela está grávida de um casal de gêmeos. O menino está bem. Mas a menininha foi que morreu. E ela teria que nascer. Ela teria que ser tirada através de uma cirurgia e tal. E a mãe correria risco de vida. Aí eu lhe pergunto... Qual é a chance de alguém que fala outro idioma... Mora uns 12 ou 13 mil quilômetros daqui. Saber que o que estava morto... Quem precisava dentro da barriga daquela mãe que ele nunca viu na vida. Como é que ele saberia daquilo? Só Deus. Só Deus pode fazer milagres. Aí chegou um outro rapaz. Aparentemente, aquele rapaz... Ele estava bem. Ele chegou diante, não tinha problema nenhum. Assim, você olhava e estava bem. Daí eu olhei para ele e perguntei qual que é o seu problema. E ele me falou assim... Tem um problema no coração. Problema de coração. Aí quando o irmão colocou as mãos nele... Ele olhou assim e falou assim... Você tem um problema muito sério. Você tem um buraco no lado esquerdo do seu coração. Eu tenho um problema na tua veia horta. Alguma coisa assim nesse sentido. E o rapaz, ele foi assentindo. Ele falou assim... Mas eu vou orar por você. E Deus vai te curar. E ele colocou a mão assim na altura do coração dele. E começou a orar por ele. E aquele rapaz começou a chorar. E ele orou pela cura daquele coração. E assim que ele terminou, ele parou. E ficou com os olhos assim meio abertos, meio fechados. Como que estivesse olhando algo. Aí ele ficou olhando assim... E não falou nada. Só disse para o rapaz assim... Pode voltar no hospital. Que você vai estar completo. Eles não vão mais encontrar nada. Aí nós indo lá para a casa do irmão. Ele falou assim... Ei! Mas Deus é muito bom. Sabe aquele rapaz do coração? Aquele rapaz do coração, ele ia morrer. Ele estava com um problema sério. Ele estava com um buraco enorme no coração. Você chama sopro do coração, né? Coração bate falhando. Mas Deus é muito bom. Sabe a hora que eu parei lá? Eu estava vendo o anjo de Deus. Com a mão dentro do coração dele. Consertando o coração. E no outro dia o pastor Flávio, que é o pastor do rapaz, recebeu uma mensagem. O rapaz dizendo como é que ele se sentiu na hora. Ele disse que na hora que ele estava recebendo a oração, ele sentiu um calor muito grande. Como se fosse algo queimando. E aquilo simplesmente foi o coração de alguém que sofre. Tem sopro no coração. Aquela pessoa, ele é arrítmico. Ele não tem uma sincronia. E ele disse que o coração dele foi acalmando, acalmando, acalmando. Até que ele sentiu que o coração dele pegou o trote certo. Então, esse é um Deus que faz milagres. Mas você, quando você chegar hoje aqui, você chega com fé. Eu estou indo para buscar. Muitas vezes, esses dias, agora antes de chamar o irmão, eu estava ouvindo uma irmã me contando que o marido dela havia contraído uma infecção no ouvido, porque às vezes coçava com a chave. Porque ela viu eu fazendo isso. Aí ela disse que para conseguir se curar daquela infecção, eles tiveram que comprar um remedinho pequenininho. muito caro, caríssimo, de um médico de São Paulo. Aí eu estava pensando, engraçado. Às vezes o remédio que custa cinco reais ou que custa trezentos, faz o mesmo efeito. Só que o que custa trezentos causa um impacto em nós, como se ele tivesse algo especial. Aí nós colocamos a nossa fé no preço que nós pagamos. Ah, esse aqui eu paguei. Esse de trezentos funciona. Mas por que eu estou falando isso? Porque a tua cura não tem preço. Ela já está aí, é de graça. E muitas vezes, porque ela é de graça, você não coloca a tua fé nela. Muitas vezes, aquelas pessoas que vão em outras igrejas por aí, aonde eles cobram pela cura divina, mil reais, dois mil, aquela pessoa, ela chega ali, ela faz uma troca. E ela coloca a fé naquela troca e sai curado. Mas é de graça. Você só coloca a tua fé em Jesus Cristo. O Senhor já deu, apenas venha e toma. Amém? Vamos nos colocar de pé, fechar os nossos olhos. Vamos cantar Somente Crer, enquanto nós recebemos o irmão Robert. Somente Crer, enquanto nós recebemos o irmão Robert. Somente Crer, enquanto nós recebemos o irmão Robert. Precioso Pai Celestial. Temos voltado aqui na tua casa. Para te adorar, Senhor. Para ouvir de ti, Senhor Deus. Não há maneira de prosseguirmos. Nós queremos falar como David, antigamente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos felizes nessa noite. De que o Senhor tem nos chamado aqui, Senhor. E eu oro para que o Senhor venha com a tua unção. Para ungir a cada um aqui no edifício. Que o Senhor possa nos dar ouvidos espirituais. Para que nós possamos ouvir a palavra espiritualmente. Tire de nós todos os nossos pensamentos próprios. Que possamos esquecer de nós mesmos. E atrague-nos no Senhor a um ponto em que possamos te adorar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o diabo não tem lugar aqui. É apenas o Senhor, o Espírito Santo. Que tenha preeminência. No nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe o pastor Neri. Abençoe os seus co-workers. A sua igreja. E a cada um que tem vindo aqui nessa noite. E Senhor, aqueles que estão assistindo. Que estão vendo na internet essa noite. Nós oramos que o Senhor nos abençoe a todos juntos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero lhe saudar nessa noite. Quantos de vocês estão felizes? Amém. É muito bom vir à casa do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus. Pelos três dias que estivemos por aqui. Ontem à noite estivemos em Nova Petrópolis. O pastor nos levou ali. E tivemos um tempo maravilhoso. E nós estamos esperando que o mesmo Deus. Esteja aqui conosco essa noite. Amém. Então, nós queremos agradecer aos irmãos que vieram ali de Tramandai. Todo o caminho desde lá para cá. Nós oramos para que Deus abençoe vocês. E que Deus dê a vocês o vosso desejo. Amém. E eu estou muito orgulhoso por essa manhã também. Eu estava tão feliz por essa manhã também. Pelo culto dessa manhã. Pelo culto dessa manhã. Então, o pneu de estepe é sempre muito forte. Porque ele está bem ali tranquilo. Então, quando você coloca o pneu de estepe para ele rodar. Ele faz um bom trabalho. Então, eu sei que vocês foram abençoados essa manhã. Quando o irmão Neville pregou ali. Eu estava lá assistindo. E foi uma mensagem muito poderosa. Eu fui muito abençoado. Que Deus continue abençoando o irmão Neville. Vamos abrir as nossas Bíblias. Enquanto ainda estamos de pé. Do livro de Segunda Reis. Capítulo 3. Eu vou falar por um pouco de tempo. Não vai ser longo. Para que nós possamos preparar vocês para o culto de cura. Nós temos prometido a Deus. Que vocês tenham prometido a Deus. Para alcançar aquele nível de fé. Para receber aquilo que pertence. Do livro de Segunda Reis. Capítulo 3. Versículo 14 e 15. Do livro de Segunda Reis. 14. E Ereisha said. As the Lord of hosts leavers. Before whom I stand sure. Were it not that I regard the places of Jehoshaphat. The king of Judah. I would not look toward thee. Nor see them. E disse Eliseu. Vive o Senhor dos exércitos. Em cuja presença estou. Que se eu não respeitasse a presença de Josafá. Rei de Judá. Não olharia para ti. Nem te veria. 15. But now bring me a ministry. And it came to pass when the ministry prayed. That the hand of the Lord came upon him. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Father Lord, we need your ministry tonight. Senhor, nós precisamos do teu tangedor nessa noite. That you can anoint us. Para que o Senhor possa nos ungir. In the name of the Lord Jesus Christ. No nome do Senhor Jesus Christ. Amém. Amém. Vocês podem se assentar, irmãos. Nós apenas acabamos de ler o texto. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Velho Testamento. O personagem Eliseu. O profeta pregou essa mensagem. E ele intitulou ela, o profeta Eliseu. Então, vamos ver o que Deus tem para nós essa noite. Vocês sabem que ali em Israel. A hora mais escura. Que Israel jamais passou. Foi quando Acabe era o rei. Quando Ahab era o rei. Ele saiu e casou-se com Jezabel. Ele trouxe todas as imagens e idolatria. E ele começou a adorá-las. Aquela foi a hora mais escura em Israel. E vocês sabem como ele morreu. E sua esposa foi jogada pela janela pelos eunucos. Para que o sangue dela fosse lambido pelos cães. Exatamente como Elias havia profetizado. Aquela foi a hora mais escura. Mas quando ele morreu. O seu filho, Jorão. Ele tomou o lugar. Jorão não era tão mal quanto seu pai. Mas também ele não era tão cristão. Ele era aquele crente de fronteira. As vezes também, como nós hoje, muitas vezes, somos crentes fronteiriços. Nós não devemos ser crentes fronteiriços. Nós devemos ser verdadeiros cristãos. Servindo completamente. Mas Jorão era um crente fronteiriço. Aonde que o vento soprava, ele ia. Ele ainda tinha seus pecados. Nós não devemos ser assim. Nós devemos estar e ser completamente libertos do pecado. Porque nos foi provido um caminho. Então, não tem desculpa para mim e para você. Ser um crente fronteiriço. Nós fomos chamados para uma libertação total. Então, por outro lado. Ali havia o rei de Moab. E Moab. Ele tinha medo do reino de Acabe. Porque o reino de Acabe era forte. Era muito forte. Mesmo ele estando em pecado. Mas o seu reino era muito forte. Ele conquistou muitas terras de Moab. E os Moabitas eram os pastores de ovelhas. E Acabe havia tomado muitas ovelhas deles. E por outro lado. Havia o rei Josafat. E ele estava reinando ali em Judá. Então, quando Moab soube que Acabe havia morrido. Eles queriam vingança. Eles queriam ir e conquistar Jorão. E quando Jorão soube. Ah, esse povo quer vir nos atacar. Ele foi aquele homem de Deus. Ele foi aquele homem de Deus. Josafat. Ele disse a Josafat. Vocês sabem. Todos nós somos filhos de Israel. Olhe o que os Moabitas. Eles querem nos atacar. Você poderia se unir a nós. Para que nós pudéssemos lutar juntos. Josafat era um homem de Deus. Ele era um homem justo. Mas aquele outro. Ele era um crente e foram ter isso. E Josafat. Sem consultar a Deus. Ele aceitou. Ir e lutar contra os Moabitas. Mas você sabe. A Bíblia diz. O profeta diz ali. Você não deve estar misturado com incrédulos. Não funciona. Você não consegue misturar o dia com a noite. Você não pode associar crente com o incrédulo. Porque o incrédulo é acompanhado de ódio. E fé vem acompanhada de amor. O amor cria fé. E sem fé você não pode ter amor. Então não é bom para o cristão se misturar com o incrédulo. Porque o dia e a noite não caminham juntos. E Josafat estava ali querendo respeitar Jorão. Porque Jorão tinha um reino muito grande. Então Josafat estava ali querendo agradar Jorão. Porque Jorão era famoso. Então muitas vezes nós cristãos. Nós nos misturamos com pessoas porque elas são famosas. Nós nos misturamos com pessoas porque aquelas pessoas são conhecidas. Então ele se amarrou com aquele inimigo. E é isso que fazemos hoje. Eles uniram as suas forças. E eles foram para a guerra. E enquanto estavam ali na guerra. Eles foram e passaram pelo deserto. Para ir e lutar contra os Moabitas. Enquanto eles estavam ali na guerra. Eles se viram de uma hora para a outra sem água. Não havia água para os animais. Não havia mais água para o gado, para as ofensas. Para as vacas. Não havia água no deserto. Então eles se encontraram em problemas. Quando você deixa Deus. Quando você se mistura com incrédulos. Deus corta as suas bênçãos. Deus corta a nossa água. A água representa a vida. E quando você se afasta de Deus. Você encontra que as bênçãos são cortadas. As bênçãos que você costuma desfrutar. Elas são cortadas. É por essa razão que você se mistura com incrédulos. Não se misture com incrédulos. Deus cortou então a água. As bênçãos foram cortadas. Cortadas. E agora eles estavam em problemas. E Jorão, porque ele era um homem de Deus. Ele disse... E Josafá, porque ele era um homem de Deus. Ele disse... Tem algo errado aqui. Há algo errado aqui. Não tem nenhum profeta que nós possamos consultar. Porque estamos em problemas. Você sabe, quando você é um cristão. Você descobre problemas ao teu redor. Quando você está ali misturado com incrédulos. Há algo no teu coração. Que começa a dizer para você. Há algo errado. Eu quero voltar para o Senhor. É tempo, igreja. De voltarmos para o Senhor. É tempo, igreja. De começarmos a lermos essa Bíblia. É tempo, igreja. De começarmos a clamar pelo Espírito Santo. É tempo, igreja. De vir em busca de água e clamar ao Senhor. Para que possamos nos renovar. Eu estava feliz ontem. Nós vimos muitas pessoas voltando para o Senhor. Isso é uma benção muito, muito grande. E aí ele disse, o que nós devemos fazer? Quando queremos fazer uma decisão. Não corra apressadamente. Você é um filho de Deus. Ore primeiro. Fale com Deus. O que o Senhor acha disso? Talvez você não veja uma visão. Mas Deus vai vir a você e vai falar com você de alguma maneira. E Ele vai te dizer. Porque você é filho dEle. Mas muitas vezes. Nós corremos para fazer uma decisão. Sem consultar a Deus. É tempo de consultar a Deus. E o irmão Branham diz aqui. Ele diz. Se nações tentam consultar a Deus. Quanto mais nós quando estamos doentes. Quando você tem câncer. Quando você tem alguma doença. É tempo de vir e consultar a Deus. Você não tem que estar condenando a si mesmo. E dizer. Eu sou uma pessoa sem moral. Eu sou uma pessoa bêbada. Eu não tenho como ir e falar com Deus. Não consulte a Deus. Tente fazer essa consulta essa noite. Não diga assim. Irmão. Já tentei o suficiente. Eu já tentei pedir pelo Espírito Santo. E Ele não veio a mim. Eu estou prometendo a você. Tenta mais uma vez essa noite. Tenta mais uma vez. Ele disse. Há alguém aqui. E alguém disse. Sim. Tem Eliseu. Ele derramou água nas mãos de Elias. E eles derramaram. E Eliseu. Ele derramou água nas mãos de Elias. E tem Eliseu que derramava água nas mãos de Elias. Sim. Porque alguém disse. Sim. Há Eliseu. E eles disseram. Sim. Ele derramou água nas mãos de Elias. Em outras palavras. Ele estava caminhando com Elias. Em outras palavras. Eles disseram. Há Eliseu que caminhava com Elias. Então se você estava caminhando com Elias. Isso significava que você também era um homem de Deus. Hoje diga-me você qual é a sua companhia. E eu vou saber se você é um cristão ou não. Se você quer ser um cristão. Fique perto de homens de Deus. Se você quer ser um cristão essa noite. Ouça a palavra de Deus. A companhia importa. Então Eliseu estava caminhando com Elias. Aqueles pássaros da mesma plumagem. Eles voam juntos. E nós perguntamos essa noite. Qual é a sua companhia? O que você está ouvindo, recebendo dessa companhia? Afaste-se de companhias erradas. Você não pode ser um cristão forte se você não tem uma boa companhia. Você não conseguirá ser um bom cristão sem ter uma boa companhia. Qual é a sua companhia? Então os olhos de Eliseu estavam em Elias. Ele sabia que ele seria o próximo profeta. Os olhos dele estavam em Elias. Eu amo isso. Quando um homem, ele é nascido de novo pelo Espírito de Deus. Os seus olhos estão em Deus. Se você tem o Espírito Santo. A sua mente está no Senhor Jesus Cristo. Todo o seu ser está no Senhor Jesus Cristo. Então Elias. Quando ele estava caminhando com Eliseu. Caminhava com Elias. Ele disse. Elias disse para Eliseu. Você caminhou muito comigo. O que é que você quer? Você tem sido muito, muito fiel. Você tem sido honesto. O que é que você quer de mim? Você sabe. Quando você é abertamente honesto com Deus. Deus vem a você. O que é que você quer, meu filho? O que é que eu posso fazer por você? E Eliseu. Ele disse. Oh, que coisa. Eu quero a porção dupla do teu Espírito. A porção dupla do teu Espírito. A porção dupla do teu Espírito. E Elias disse. Você pediu uma coisa muito grande. Isso é duro demais. Espere por mim. Se você me ver ser tomado de ti. É o tempo em que você receberá aquilo. Vocês estão me acompanhando, igreja? Eliseu era um tipo da noiva de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava na terra. Ele estava fazendo tudo o que ele fez. E ele disse. Espere ali no cenáculo. Quando eu voltar ao meu pai. Então eu lhe enviarei o confortador. Para que vocês passem a fazer tudo o que eu estou fazendo. Por quê? Porque a porção dupla do Espírito que estava em Jesus Cristo. Ela desceu no Pentecoste. E Pedro e os apóstolos. Estavam cheios do Espírito Santo. E enquanto eles caminhavam pelas ruas. Se havia ali algum pedinte. Eles diziam. Não temos dinheiro. Mas aquilo que nós temos. Caminhe no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eles estavam carregados da porção dupla do Espírito Santo. Então Eliseu. Ele esperou. E quando eles passaram o Jordão. Você sabe o que aconteceu com Elias. Ele pegou o seu manto. Ele pegou o seu manto. E ele feriu o rio. E o rio se dividiu. E quando ele estava para ir. Aquela carruagem veio. E pegou Elias. E enquanto Elias subia. Eu amo isto. Enquanto ele subia. Ele abriu o seu manto. Ele tirou o seu manto. E ele jogou para Eliseu. E Eliseu pegou aquele manto. E eu quero lhes dizer esta noite. Receba o Espírito Santo. É a tua promessa. É para você. Para os teus filhos. Para os filhos dos teus filhos. É a nossa promessa. Nós temos que agarrá-lo. Eliseu agarrou aquele manto. E quando ele pegou aquele manto. Quando ele estava voltando. Quando ele chegou no Jordão. E olhou aquele Jordão. Ele não clamou por Elias. Ele disse. Onde é que está o Deus de Elias? Nesta noite. Nós clamamos. Onde está o Deus de Malaquias 4? Onde está o Deus dos apóstolos? Onde está o Deus de Jesus Cristo? Nós precisamos dele esta noite. Precisamos dele em nossas igrejas. Não estamos sós. Temos a promessa. Nós temos a promessa da igreja. Elias. Ele pegou aquela porção dupla. E o irmão Branham disse. Que isso tipifica a igreja. Ele disse. Que isso tipifica a igreja. E você é a igreja. Jesus disse. Aquilo que eu estava fazendo pela igreja. Obras maiores vocês farão. Porque eu vou para o meu pai. Agora eu quero explicar isso. Quando nós ouvimos maiores. Não quer dizer em qualidade. Jesus Cristo fez tudo em uma perfeita qualidade. Ele desafiou a natureza. Ele curava as pessoas. Ele levantava os mortos. Mas o que estamos dizendo esta noite. É em quantidade. Vocês farão muito mais coisas. Em quantidade. Muitas curas. Muitas pessoas sendo levantadas dos mortos. Em quantidade. Porque Jesus Cristo. Ele está em cada indivíduo. Ele não está só em um homem. Ele está em cada crente. Essa é a promessa. Então há pessoas inteligentes. Se você for inteligente esta noite. Apenas receba isso. Se você for inteligente como Elias. Quando eu era um pequeno menino. Quando eu apenas havia crido na mensagem. Quando as pessoas pregavam o evangelho. Eu olhava para aquilo. E eu lhe dizia. Deus. Eu preciso da porção dupla. Eu chorava. Eu sempre sentava bem ali no corredor. E quando alguém pregava a palavra de Deus. Eu corria para lá e para cá no corredor. Eu era como uma águiazinha. Você sabe. Vocês são como águiazinhas. Vocês podem voar mais alto. Vocês não estão amarrados ao chão igual galinhas. Vocês são diferentes. Quando você tem o Espírito Santo. Você é uma águia. Você pode abrir as suas asas. E voar mais alto. Quando há um problema ali embaixo. Você tem que abrir as suas asas. E voar mais alto. Aonde o diabo nem consegue te enxergar. Aonde o diabo se ele te seguir. Ele será desintegrado. Igreja. Vocês tem tudo. O diabo não pode encontrar você. O diabo não pode encontrar você. Nós precisamos de uma porção dupla essa noite. Mantenha os teus olhos no Calvário. Mantenha os teus olhos em Jesus Cristo. Para que a carruagem. A carruagem ela tomou Elias. E Eliseu voltou. E ele fez muitos, muitos milagres. Não que ele foi maior do que Elias. Mas ele era um tipo dessa igreja. Eliseu. Era um tipo da igreja. Então ele fez coisas maiores. Se você tem o batismo do Espírito Santo. É tempo de dizer adeus. Aquilo que você falar. Deve acontecer. Então Josafat. Vamos voltar a nossa história. Josafat. E Jorão. E aquele rei de Edom. Eles disseram. Vamos a Eliseu. E eles foram a Eliseu. Para descobrir. O que que estava acontecendo no deserto. E quando Eliseu viu eles. Ele disse. Por que que vocês estão vindo a mim? Onde que está o Deus dos teus pais? A tua mãe? Onde que estão esses deuses? Aquele profeta ele ficou com raiva. Num péssimo humor. E quando ele olhou para Josafat. Porque Josafat era um homem de Deus. Ele segurou o seu temperamento. E eu quero lhes dizer. Hoje. As nações estão sendo salvas. As nações estão sendo salvas. Por causa de vocês cristãos. De outra forma. Deus teria vindo e varrido tudo. Porque a democracia já falhou. Nações já falharam. E quando Deus veio para destruir. Ele vê essa irmãzinha aqui. Vê aquele irmão ali. Aí dele se segura. E ele fica lhe mantendo aquela nação. Você é quem está segurando a ira de Deus. Para que não se derrame. Porque ele não pode destruir o injusto com o justo. Louvado seja Deus. Então Eliseu. Ele se controlou a si mesmo. E ele disse. Me traga um músico. E eles começaram a chorar. Nós cristãos. Nós crentes dessa Bíblia. Nós devemos cantar para o Senhor. O cantar ele traz a unção. E quando eles trouxeram aquele menestrel. Aquele músico. O profeta. Ele saiu daquele humor. Mal humor. A unção veio sobre ele. E ele começou a ver uma visão. Se a unção de Deus ela descer. Se o teu cantar atingiu aquele nível. Se o teu cantar atingiu aquele nível. E se estivermos unânimes em um acordo. A unção de Deus. Ela desce. E você verá a visão. E você falará em línguas. E você terá a interpretação. Por quê? Porque a igreja tem vindo naquela igreja. A unção tem vindo naquela igreja. Então nós devemos orar pela banda. Para que eles mantenham. Cantando boas canções. Para que os homens de Deus possam ser ungidos. Porque Eliseu foi ungido. Ele saiu daquele péssimo humor. Depois de um tempo. O Espírito de Deus veio sobre ele. E ele começou a ver visões. E ele disse espera. 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 Há algo aqui. Ele disse. Eu vejo água. Assim diz o Senhor. Vá e cavem muitas covas. Com muitos poços. Na manhã seguinte. Você vai encontrar naqueles poços. Muitas eles cheios de água. Para o incrédulo. Aquilo era impossível. Porque aquilo ali era um deserto. Como você vai encontrar água em um deserto? É assim que o diabo fala contigo. Quando você está doente. Quando os teus rins pararam de funcionar. E a palavra de Deus diz que você deve orar por eles. E eles sarariam. O diabo vem e te diz. Isto é impossível. Um rim. Voltar. Impossível. Não ouça aquilo. Alguém morreu com o mesmo problema. É isso que o diabo faz. Mas o rei. Disse a eles. Just dig. Dig. Eu amo isso. Ouça o que o profeta está dizendo. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Faça o que ela diz. Quando Jesus. Quando não havia mais vinho. As pessoas estavam em necessidade de vinho. Maria. Disse a eles. Vá até Jesus. E faça tudo o que ele disser. Só faça. Eu amo isso. Quando você tem aquela fé. Deixe-me correr aqui. E eles começaram a cavar. E na manhã seguinte. Havia água ali. Água em todos os lugares. Aquela profecia havia se cumprido. E os camelos. Os ovelhas. As vacas. Os seus animais. Começaram a beber. Mas para os moabitas. Aquela água era sangue. Para os filhos de Deus. Era água. Para os inimigos. Era sangue. Essa palavra de Deus. Para vocês filhos de Deus. Ela é vida. Para a semente do diabo. Não é vida. Mas para você. É água. Água é vida. Água é vida. A palavra de Deus. É vida para nós. E eles prosperaram. E mataram todos os moabitas. Não vamos ficar apenas aqui. Já estou acabando aqui. E ele disse. Não haveria areia. Apenas cave o poço. Então eles cavaram aquela cova. E a água veio. Eu estou surpreso. Eu estou acabando. Então nessa noite. A água. Representa a vida. Essa noite. Não hesite em crer na tua cura. Não olhe para como a tua doença se aparenta. Olhe para a promessa de Deus. Não olhe para os sinais e sintomas. Nós olhamos para a promessa de Deus. Lá no meu país. Havia uma criança que havia nascido com problema no seu pulmão. O pulmão dela estava com problema. E aquela criança estava morrendo. E nós oramos. E um pulmão foi dado a ela. Eu estava em uma vila. Eu estava ministrando. E veio uma mulher ali. E ela se ajoelhou. E ela disse. Pastor. Estamos em um funeral. Uma mulher que morreu. De uma mulher que morreu. E eu quero que você vá lá e ore por ela. Aquela mulher. Tinha fé. Eu olhei nos olhos dela. Eu podia ver a ressurreição. E eu podia ver aquela reação. Eu podia ver o poder de ressurreição ali. E eu estava hesitando. E o Senhor falou comigo. E disse. Por que você está com medo? Apenas vá e ore. É você quem cura? Sou eu quem cura. Então apenas vá e ore. Você não tem que temer a igreja. Não é você que cura a doença. É aquele que habita em você. É ele que sara todas as doenças. E eu fui até ali. E eles já tinham coberto o corpo dela com cobertas. E eu disse. Tira essas cobertas. Tire outra. Tira outra. Você sabe lá nas aldeias. Quando alguém morreu. Eles vão lá. Pegam todas aquelas cobertas bem grossas. E cobrem aquela pessoa. E eu disse. Tire essas cobertas. E eu olhei a casa. E eu disse. Todos vocês aqui que não tem fé. Saiam. Você sabe. Fé é algo bruto. Fé é algo teimoso. Você não tem que dizer assim. Saia. Saia. Por favor. Nós queremos orar. Deus é fiel. Nós não fazemos assim. Não fique acovardado. Não fique acovardado. Eu só apenas disse. Você que não tem fé. Saia daqui. E eles saíram e esperaram lá fora. E alguns ficaram ali. E aquelas pessoas pensavam que tinham fé suficiente. Então estavam olhando para mim. E eu estava olhando para a promessa. Eles olhavam para mim. Eu olhava para a promessa. Mas eu olhava para a promessa. Nós somos mais que conquistadores. E você vai ver o que vai acontecer aqui hoje. Cada doença que entrou aqui. Você não vai mais ver ela. Ela já te incomodou o suficiente. Nós estamos. O nosso Senhor está aqui. Essa é a igreja do Deus vivo. Nós não somos apenas crentes de historinhas. Nós não somos apenas crentes de mitos. Nós cremos na vida de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. Não está lá na sepultura. Jesus Cristo. Não está mais na cruz. Jesus Cristo. Não está mais ali nas costas de Maria. Jesus Cristo. Não é mais um bebezinho. Jesus Cristo. Está vivo. Ele derrotou o inferno. Ele derrotou a morte. Oh, como eu amo isso. E é assim como nós estamos sentados aqui. Você está destinado. O teu destino é o céu. Vocês são filhos do rei. E nós estamos aqui apenas como peregrinos. E nós estamos buscando por aquela cidade. A cidade está esperando por você. E há uma cidade esperando por você. Nós não estamos duvidando. Nós não estamos sonhando. Isso é real. Isto é real. Porque nós temos a palavra verdadeira de Deus. Nós queremos em cada palavra na Bíblia. A palavra é Deus. Então esse livro. Nós temos comido dele. Ele está aqui no nosso estômago. E ele aqui. Ele se faz amargo. Então o que nós fazemos? Nós profetizamos. Quando você tem comido o livro. Você não fica em casa. Você começa a testificar. Você sabe que Deus é bom? Deus. O batismo verdadeiro no nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que Jesus Cristo é Deus? Você sabe disso? E você se mantém testificando. Por quê? Porque o livro está na tua barriga. E ali se causa uma dor. E te compunge a profetizar. E se você não testificar. Significa que você ainda não comeu o livro. Se você não profetizar. Significa que você ainda não comeu o livro. Professar. Profetizar. É falar sobre a palavra de Deus. Profetizar. É testificar sobre Jesus. Tudo aquilo que você faz. A partir da palavra de Deus. Você está profetizando. Porque é a verdade. É por isso que nós não temos medo. É por isso que nós vamos a cada lugar. E nós declaramos Jesus. Nós não estamos com medo. Podemos ir a qualquer lugar. Somos muito privilegiados. Podemos ir a qualquer lugar. E dizer às pessoas. Que essa é a verdade. Vocês têm crido em algo que é verdade. E nós vamos até mesmo levar isso para os nossos familiares. Deixe eles conhecerem a verdade. Nós não vamos deixar eles para trás. Nós vamos levar cada um deles conosco. Ó que coisa. Nós vamos levar a cada um. Para aquela terra da promessa. Alguns de vocês simplesmente vão ali apanhar eles. E levar eles no reino. Ó sim. Nós temos autoridade. Tenho terminado. Nessa noite. Nós precisamos cavar fundo o suficiente. Para termos água suficiente. Para que essa vida de Deus. Nessa noite. Nós devemos confiar na cura. É isso que nós precisamos essa noite. E ela acontece de uma maneira muito simples. A cura. É a coisa mais simples. Você apenas vem assim. Estou crendo em Deus. Não pensa. Pensar é a coisa de ser humano. Então Deus não trabalha no teu lado humano. Deus trabalha na tua fé. Então você apenas vem. Estou crendo. Se você apenas fechar os teus olhos. E dizer. Estou crendo. Aquele demônio. Ele começa a sair. Para mim é muito simples. É como um... É como um... Porque quando ele sai. Ele faz... Aquilo sai. Você não tem que ficar doente. Você tem direito a ter uma boa saúde. E por que você está doente essa noite? Porque Deus quer provar para você que ele é um curador. É só isso. Não que você é um pecador. Talvez alguns de vocês talvez sejam. Mas vocês não são pecadores. Mas Deus quer provar a você. Quando você é curado. Você fala assim. Oh Deus me curou. A palavra de Deus. Ela se torna real para você. E nessa noite. Eu quero que vocês peçam em abundância. Não peça coisinha pequenininha. Porque eu posso ver alguém aqui. Eu não estou pegando pessoas escolhidas. Mas eu posso ver alguém aqui. Ele quer pedir por algo muito grande. E eu quero lhe dizer irmão. Peça por ele. O Senhor Deus vai dar para você. Não peça coisinha pequenininha. O teu Deus é dono de tudo. Há outros que estão dizendo. Não vou pedir grandes coisas de Deus. Eu quero um carrinho pequenininho. Eu quero ser humilde. Ah esse aqui não. Bem pequeno. E eu não quero um novo. Eu quero um outro. Porque aquele novo vai estar olhando bom. Novo ele parece muito bom. E aí você vai ao pastor. Pastor ore por mim. Eu quero comprar um carrinho usado ali. Meu amigo. Você não tem que estar andando de carro usado. Você tem o direito de ter bons carros. Você tem o direito de ter o Espírito Santo. Você tem o direito de ter grandes coisas. Você é filho de Deus. Porque nós crentes. As nossas bênçãos têm sido roubadas muito. Eu não sei aqui no Brasil. Mas lá na África. Quando nós cremos na mensagem. As pessoas não podiam colocar um sapato bonito. Eles diziam não. Tem que ser bem humilde. Alguns passaram a começar a usar macacão. Dizendo não. Eu tenho que ser bem humilde. Isso não é ser humilde. Isso não é ser humilde. Ser humilde É cumprir a palavra de Deus. Ser humilde É fazer a vontade de Deus. Isso é ser humilde. Você é humilde no teu coração. Então nessa noite. Nós estamos aqui para tomar tudo que é nosso. Nessa noite. Nós temos a unção. O tangedor tem estado tangendo. Cada um de vocês aqui tem sido ungido agora. Então você pode começar a falar o que você quer. Para que aquilo comece a acontecer. Quantos creem assim? Você crê isso? Antes de nós fazermos a fila de oração. Eu quero que vocês se coloquem de pé. E comecem a falar aquilo que você quer. Porque isso que você quer. Vai acontecer. Porque a unção do Senhor. Está em você agora. Para que você fale o que você quer. E o Senhor vai dar a você. Porque vocês são filhos de Deus. Então fale aquilo que você deseja. Aquilo que você quer. Aquilo que está no teu coração. Aquilo que você está desejando. Se você está desejando se casar. Fale essa noite. Se você está desejando ter o Espírito Santo. Fale essa noite. Se você tem desejo de ser salvo. Fale essa noite. Se você tem desejo que os teus filhos voltem para a igreja. Fale essa noite. Se você está doente. Fale. Reclame a tua cura. Antes de eu orar por ti. Você pode falar, igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a falar. Abra a tua boca. Ore por aquilo que você quer. Ore pelas tuas bênçãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Tome a oportunidade que a unção de Deus está aqui. E fale o que você quer. Isso vai acontecer. Fale. Abra a tua boca, igreja. Não tenha medo. Fale com o teu Deus. Fale, igreja. Solte isso. Faça de uma maneira livre. Deus está aqui para dar a você. Aquilo que você está desejando. Tome a oportunidade que a unção está aqui. E o Senhor te dará. No nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe os teus filhos, Senhor. Abençoe esses que estão pedindo, Pai. Abençoe o Senhor Jesus. Que eles possam receber, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Tu conheces o teu desejo deles. Senhor, dê a eles. Eles merecem, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe pelo que eles estão pedindo. O Senhor sabe pelo que eles estão pedindo. E, Pai, eu oro. Dê a eles. No nome do Senhor Jesus Cristo. Receba. Tome posse. No nome do Senhor Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Agarre a tua herança. No nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Tu conheces os teus filhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Enquanto os músicos estão aqui tocando. Obrigado, Senhor. Nós podemos sentar. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Tu estás aqui, Senhor. Encontre o teu povo, Senhor. Individualmente, Senhor Jesus. O Senhor prometeu, Senhor Jesus. Que aqueles que estão doentes. Voltem para casa curados, Senhor. Aqueles que estão aflitos. Que eles possam voltar libertos. É a minha oração esta noite. Senhor, alcance os teus filhos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Enquanto eu vou orar por você. Eu quero que aqueles que precisam de oração. Eu quero que vocês formem uma fila aqui na frente. Humildemente, crendo em Deus. Olhando para a promessa de Deus. Deus vai tocar você. No nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu gostaria que estivéssemos cantando ali. E o restante de nós. Devemos estar orando ali. Vamos estar orando. Continuando orando. Continuando orando. Continuando orando. Por favor, um diácono aqui, se puder, para ajudar. Se mantenham em oração. Deus te abençoe. Você crê em Deus? Você crê que Deus pode te curar? Você crê que Deus pode te fazer completamente livre hoje? Você crê que Deus pode tirar essa dor de você? A dor nas suas pernas? Nas suas costas? Em qualquer lugar. Em todos os lugares. Você crê que Deus pode te fazer livre? Ele está aqui por você. O teu pescoço. Ele está aqui por você. Você crê nele? Dê essa bolsa para ele. Porque hoje. É a tua libertação. Deus te ama. Ele ama você. Posso ver as tuas mãos para cima. Feche os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso. No nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és o grande eu sou. Tu és o curador de todas as doenças. No nome do Senhor Jesus Cristo. Estou orando pela minha irmã. Você, Satanás. Saia dela. No nome do Senhor Jesus. Cada dor. Que estava nesse corpo. Eu o repreendo. Saia dela. No nome do Senhor Jesus. Saia. Deixe ela agora. No nome do Senhor Jesus. Faça assim, irmã. O Senhor te ama. Posso ver as tuas mãos para cima. Faça assim. Se inclina para frente. Faça isso. Sim. Faça isso de novo para frente. Sim. Faça de novo. Sim. Deus. Já curou você. Pode voltar para casa. Rejoice. Feliz. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te ama. Podemos nos dar uma canção. Alguém deve estar cantando. Orgão Alessandro. Canta um hino para nós. Vai cantando com a igreja. Ou pode ser somente crer. Qualquer hino. Suave. Deus te ama. Você crê que Deus está aqui. Você crê que Deus pode te curar da depressão. E da pressão alta. Ele está aqui. Você crê nele. Você tem sentido dores de cabeça. Deus ama você. Eu não te conheço. Mas Deus te conhece. É verdade isso? Posso ver as tuas mãos para cima? Oh Deus. Senhor Jesus Cristo. Cure este irmão. Sai Satanás. No nome do Senhor Jesus. Não vai ter mais dor de cabeça. E nem pressão alta. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite. Tu é curado. No nome do Senhor Jesus. Obrigado Pai. Obrigado Senhor. Você crê que Ele está aqui. Você crê que Ele tocou você. Pode voltar. Você está curado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você crê a igreja. Apenas mantenha-se orando. Mantenha-se orando. Se mantenha-se orando. Sim. Levante as suas mãos. Receba o Espírito Santo. De acordo com o teu desejo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Receba Ele. Obrigado. Obrigado Senhor. Nome digno de louvor. Nome doce de amor. Nome do meu Salvador. Senhor Jesus Cristo. Chamando está o Salvador. Ouvindo a voz de Cristo. Amém. Tem estado de perturbanho. Você é um bom Senhor. E rei. Mas você facilmente se perturba. Se ira. Por causa desse temperamento. Mas nessa noite. Deus. Ele te ama. Nessa noite. Deus. Ele quer te libertar. Nessa noite. Deus. Vai libertar a tua família. No nome do Senhor Jesus Cristo. Saia. Temperamento forte. Deixe Ele. Receba o Espírito Santo. Receba as tuas bênçãos. Receba os teus filhos. No nome do Senhor Jesus. Obrigado Pai. Oração e voz. Ao Santo. O nome Cristo. O nome Cristo. O nome é digno de louvor. 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 Senhor Jesus. Eu oro pelo meu irmão. Dê a ele mais força. Senhor Jesus. ou lembre-se da sua família prospere a sua família olha a fé dele ele está como um bebê essa fé nunca falha no nome do Senhor Jesus que ele possa ser um homem livre de dívidas no nome do Senhor Jesus Cristo abençoe ele Senhor no nome de Jesus receba vamos fazer assim quantos aqui na fila de oração estão pedindo pelos seus filhos eu quero que você só levante as suas mãos sim levante as suas mãos porque eu quero orar por isso apenas creia nessa noite Senhor Deus Todo-Poderoso no nome do Senhor Jesus Cristo tu tens visto essas mãos e nós estamos reclamando os nossos filhos para o teu reino no nome do Senhor Jesus aonde quer que eles estejam que eles possam voltar para o reino no nome do Senhor Jesus Cristo tu não falharás conosco esta noite nós viemos testificando de que nossos filhos terão voltado no nome do Senhor Jesus amém receba no nome do Senhor Jesus está feito aqueles que estão na fila por causa de filhos podem voltar para as suas cadeiras podem voltar para os seus assentos pode voltar aos seus assentos porque Deus já tem te dado eles volte para as suas cadeiras aqueles que eu estava pregando para os seus filhos sit come come oh Deus o Espírito de Deus está aqui a tua pressão alta é muito alta operando em nossos corações o Senhor Deus está aqui fazendo sua vida e poder você crê que Ele pode tirar essa pressão alta e todas essas outras dores que você tem estado Senhor Deus Todo-Poderoso no nome do Senhor Jesus Cristo aqui está o teu filho e você Satanás deixe esse corpo no nome do Senhor Jesus saia você não pertence a esse corpo no nome do Senhor Jesus Cristo obrigado Senhor Deus obrigado Senhor Jesus obrigado Senhor Jesus o Espírito terminou no nome do Senhor Jesus não passe não fique mais pensando nisso já acabou você está muito preocupado Deus não tem esquecido de você você é um bom irmão pode voltar ao seu lugar pode vir pode vir operando em nossos corações Senhor Deus Todo-Poderoso estou orando por esse problema de estômago no nome do Senhor Jesus Cristo tire Ele saia e o problema nas costas no nome do Senhor Jesus você é um bom irmão apenas crê não curado os cativos e oprimidos livres são os enfermos e dores você crê que Deus pode consertar tudo isso? nós cremos num Deus verdadeiro o qual cura toda a doença eu vou orar por você e você não vai mais encontrar esses problemas pois o Espírito de Deus está aqui e se você for curada eu quero que você volte e dê o teu testemunho para a glória de Deus que Deus está aqui Senhor Deus Todo-Poderoso todos esses zumbis que estão vindo nos seus ouvidos eu os repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo saia livra deixe ela no nome de Jesus pode voltar está feito come ministrando sua graça e amor os feridos de alma são curados a tua fé está aqui os cativos e os pedidos essa noite livres são você também não vai mais ter pressão alta nós vamos orar que Deus ele mantém ela normal pois isso no nome do Senhor Jesus Senhor toque ela de uma maneira especial e que essa pressão alta saia no nome do Senhor Jesus Cristo saia pois o Espírito e que ela não dependa mais de medicamentos no nome do Senhor Jesus Cristo amém amém qual é o seu problema o teu curador está aqui o teu curador está aqui o teu curador está aqui você não precisa estar dessa maneira você merece saúde Senhor Deus Todo-Poderoso no nome do Senhor Jesus estou orando por estas pernas ela está sentindo dores tira as dores dela Senhor no nome do Senhor Jesus a pressão alta eu te repreendo saia daqui no nome do Senhor Jesus tu és o grande curador tu és o grande curador no nome do Senhor Jesus Cristo tu és o grande curador no nome do Senhor Jesus obrigado Pai faça assim mamãe não tenha medo não tenha medo levante a sua perna sim faça com a outra faça com a outra faça com a outra faça assim faça assim faça assim agora você vai começar a caminhar bem Deus já te curou volte testificando no nome do Senhor Jesus caminhe normalmente caminhe normalmente obrigado Pai está tudo bem com a criança não se preocupe com o teu filho ele está bem Senhor Deus Todo-Poderoso eu coloco minhas mãos nessa criança e estou abençoando ela para que nenhum demônio se aproxime dela no nome do Senhor Jesus eu oro pela minha irmã para que a sua filha volte para Deus no nome do Senhor Jesus Cristo amém não se preocupe é um bom menino Deus te abençoe é apenas bom come believing estou orando pelo seu rindo e pela essa dor nas costas Restaure a saúde dele no nome do Senhor Jesus Cristo que ele apenas descubra que está curado no nome de Jesus amém amém Deus te abençoe Senhor Deus Todo-Poderoso Senhor Deus Todo-Poderoso estou orando por essa menininha eu peço que o Senhor trabalhe no cérebro dela e que ela possa crescer normalmente é a minha oração nessa noite porque o diabo não quer que ela cresça normal mas Pai aqui está minha oração essa noite que o Senhor toque essa menininha no nome do Senhor Jesus Cristo e você satanás você está derrotado no nome de Jesus amém creia nele creia nele creia nele come onde você vai na igreja? onde você vai na igreja? você quer renovar a tua fé? você está pronta para fazer isso? você não quer morrer lá fora do mundo? você quer voltar a Deus? mas você quer vencer essa noite? porque é esse demônio que está dizendo não porque aquele demônio ele pensa que está casado contigo então aquele demônio eu quero que aquele demônio saia olha para mim você está pronta para ser livre desse demônio? você está pronta? saia Satanás saia você não tem lugar nesse corpo você está derrotado saia no nome do Senhor Jesus Cristo saia deixe ela agora no nome do Senhor Jesus Cristo você não vai se casar com ela você está derrotado ela é uma filha de Deus e nós arrancamos da mão do diabo no nome do Senhor Jesus obrigado Pai olhe para mim agora você está pronta agora? para renovar a tua fé com Deus? você está pronta agora? aquela coisa saiu fala com o pastor faça a tua vida ela vai ficar bem você não pertence lá para o mundo você pertence para Deus pode voltar para casa regozijando no nome do Senhor Jesus vem com cura e todo o seu nome segure as mãos um do outro Senhor Deus Todo-Poderoso eu oro bênçãos para esta família e eu oro para que esse estresse saia dela no nome do Senhor Jesus Cristo e que a coluna de fogo siga eles aonde eles forem no nome do Senhor Jesus Cristo amém aqui mais que ser bem-vindo nós te desejamos outra vez aqui é algo bem sério nas tuas costas e no descanso e no descanso aqui você crê que Deus pode te curar? mais que ser bem-vindo Ele sai essa noite e Ele vai te curar o que você está sentindo o que você está sentindo eu senti agora então já não está mais em você está aqui em mim porque eu estou sentindo as dores que você sentiu era algo muito agudo muito agudo dia e noite está saindo de você agora no nome do Senhor Jesus Cristo eu repreendo essa dor para que ela saia da minha irmã no nome do Senhor Jesus saia deixe ela no nome de Jesus amém não está mais contigo do Senhor Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito nosso Amigo Santo Espírito Santo Espírito Senhor Deus Todo-Poderoso no nome do Senhor Jesus Cristo eu estou orando pela libertação por esta família que ela não precise mais de remédio no nome do Senhor Jesus Cristo amém vá crendo vá crendo você crê que Deus pode restaurar os teus rins? Senhor Deus Todo-Poderoso no nome do Senhor Jesus Cristo cure os ouvidos dele cure os rins dela no nome do Senhor Jesus Cristo dê a eles uma vida feliz para que eles possam voltar para casa e possuírem todas as coisas no nome do Senhor Jesus Cristo amém creia está feito nós te desejamos outra vez aqui Senhor Deus Todo-Poderoso estou orando por cura para ele para o teu filho no nome do Senhor Jesus Cristo que esse demônio que está atacando a sua memória saia dele no nome do Senhor Jesus Cristo amém Deus te abençoe Senhor Jesus Cristo faça dessa criança completamente sadia no nome do Senhor Jesus Cristo amém continue to orando por cura para o Senhor Jesus Cristo mantenha a unção do Senhor mantenha a unção do Senhor as nós estamos orando aqui amém o teu povo calma-te faz de novo faz de novo o teu povo calma-te faz de novo faz de novo Senhor Deus Todo-Poderoso coloque as minhas mãos sobre essas crianças cure ele do problema de pele e dê a ela sabedoria e eu oro por essa irmã e ela está aqui porque alguém sofre de câncer Pai Todo-Poderoso por causa da fé dela eu repreendo aquele demônio do câncer saia daquela pessoa no nome do Senhor Jesus o câncer deve deixá-la do estômago deve sair embora no nome do Senhor Jesus saia Satanás no nome do Senhor Jesus amém Senhor Deus Todo-Poderoso toca as suas costas no nome do Senhor Jesus amém está feito Senhor Deus eu estou orando por ela no nome do Senhor Jesus Cristo faça dela completamente sadia no nome do Senhor Jesus amém Deus te abençoe Senhor Jesus estou orando por essa comuna no nome do Senhor Jesus tire isso daqui Senhor no nome do Senhor Jesus amém Deus te abençoe fecha os teus olhos Senhor Deus Todo-Poderoso ela é uma menininha pequena e o diabo está perturbando ela os olhos dela o corpo eu estou orando pela cura dela restaure os seus olhos no nome do Senhor Jesus Cristo dessa dor de cabeça também cure ela Senhor eu posso sentir a dor que ela está sentindo eu oro por ela Senhor em nome de Jesus amém amém que ser bem-vindo você crê a tua fé pode fazer isso Senhor Deus Todo-Poderoso estou orando pelo marido dela ela está aqui de pé que o seu marido possa ser libertado de todas aquelas macumarias no nome do Senhor Jesus Cristo que ele não vá para nenhum lugar que ele não vá para nenhuma família que volte para onde vem no nome do Senhor Jesus volte para casa abraça o teu marido acabou Senhor Deus eu oro pelo Espírito Santo dê a ela uma boa vida dê a ela perseverança e longa amnidade no nome do Senhor Jesus Cristo amém amém Senhor Deus Todo-Poderoso eu estou sempre com esse jovem rapaz mas ele nunca chegou muito próximo da palavra de Deus mas ele tem se humilhado e ele está crescendo agora Senhor e há muitos demônios desse mundo e eu estou orando pelo Espírito Santo a coluna de fogo de que aonde quer que ele vá que a coluna de fogo não deixe ele no nome do Senhor Jesus que o seu pai possa estar ali ministrando e talvez ele esteja sozinho em algum lugar e eu oro pelo Espírito Santo que tome controle dele no nome do Senhor Jesus Cristo proteja o Senhor que ele possa crescer com esse Espírito Santo e que os demônios tenham medo e corram dele e que os demônios saibam que ele é especial no nome do Senhor Jesus Cristo amém Deus te abençoe quantos estão crendo aqui nele quantos estão crendo aqui nele quantos estão crendo eu estou sentindo o Espírito Santo você crê que você pode ser curado eu posso ver o Espírito Santo chamando eu sinto o Espírito Santo tocando você no nome do Senhor Jesus Cristo receba o Espírito Santo no nome do Senhor Jesus Cristo seja liberto essa noite receba no nome do Senhor Jesus Cristo receba no nome do Senhor Jesus Cristo cada dor cada doença receba no nome do Senhor Jesus Cristo Sai Satanás No nome do Senhor Jesus Cristo Receba Obrigado Pai Obrigado Senhor Jesus Você quer ser libertado Você não quer mais estar no mundo Deus ama você Deus quer libertar você De todo esse problema de álcool Que você tem Sai Satanás Deixe ele No nome do Senhor Jesus Cristo Sai Satanás Sai Satanás Salve a alma dele Essa noite No nome do Senhor Jesus Salve-o essa noite No nome do Senhor Jesus No mais fumar No nome do Senhor Jesus Sai Você está livre No nome do Senhor Jesus Você está livre No nome do Senhor Jesus Cristo Amém O que é isso? É a espiritualidade Receba No nome do Senhor Jesus Cristo Receba Está concluído Está feito No nome do Senhor Jesus Cristo Apenas receba No nome do Senhor Jesus Cristo No nome do Senhor Jesus Cristo Receba 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 Volte ao teu lugar No nome do Senhor Jesus Pode voltar ao seu lugar O que é isso? Miguel Obrigado Pai O Senhor Jesus Cristo Para você fazer uma oração Para mim e minha família Você sentiu o Espírito Santo? E abrace o Espírito Santo 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 You know how he's gone through Lord But you are the greater young Father the devil deranged him But Lord you have picked him Lord Jesus And Father I pray That Lord you are going to remember him His family In the name of the Lord Jesus Christ This young girl Lord I pray That you are going to see her through In the name of the Lord Jesus Christ You are the greater I am Lord No way the devil can broke your will Bless my brother In the name of the Lord Jesus Christ Thank you Father Lord In the name of the Lord Jesus Christ Thank you Father Lord Jesus Christ Lord Jesus Christ Bless this man Abençoe esse homem Let your Holy Ghost dwell in him Que o teu Espírito Santo possa morar nele In all his time Em todo o tempo In Jesus' name No nome de Jesus Amen Now special prayer Agora uma oração especial Those who were backslidden Aqueles que estão desviados Aqueles que não estão vindo para a igreja Or you are not in a igreja Vocês que não vieram na igreja Não estão na comunhão Just bow down your heads Eu quero que vocês todos Inclinem as suas cabeças Enquanto nós vamos orar Eu quero apenas aqueles Que estão fora da comunhão da igreja Alguma coisa aconteceu com eles Eu quero que você que está desviado Levante as tuas mãos Aonde você estiver Bow down your heads Todos os outros Inclinem as sua cabeça E fechem os olhos E eu quero ver as mãos dos desviados Que querem voltar para cima Porque eu quero orar por você Obrigado Pai Eu quero que você que está desviado Se levante e fique em pé Não fique com medo dos outros Deus abençoe você Deus abençoe a tua honestidade Deus te abençoe ali Louvado seja Deus Deus te abençoe irmão ali Deus ama você Eu quero aqueles Eu quero que aqueles Que estão pensando Será que eu devo levantar a minha mão Essa é a tua oportunidade De sair e ser liberto do mundo Não tenha medo de nada Deus te abençoe irmão ali Deus abençoe você Todos fechem os seus olhos Eu quero orar por eles Uma oração especial por eles Senhor Deus Todo-Poderoso Lembre-se dos teus filhos Eles estavam no mundo Mas eles não querem mais aquilo E eu estou orando por libertação deles No nome do Senhor Jesus Cristo Toque eles Senhor Repreenda aquele demônio Senhor E que eles possam ser livres Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Vocês estão livres Falem com o pastor Falem com os diácones Rejoinem-se Vem e voltem para a comunhão Uma grande salva de palmas para o Senhor 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 O diabo foi derrotado O diabo foi derrotado Essa noite Nós triunfamos Tivemos a nossa vitória Essa noite O diabo está derrotado No nome do Senhor Jesus Cristo Eu estou orando que Deus nos abençoe No nome do Senhor Jesus Cristo Estou orando por esse pedido Se alguém mais tiver algum pedido Se alguém mais tiver algum pedido Dos seus parentes Apenas creia em Deus Abraça o Espírito Santo Senhor Deus Todo-Poderoso Estou orando por todos esses pedidos No nome do Senhor Jesus Cristo Atrás de cada pedido Há uma necessidade E eu estou orando por essa necessidade Que não seja em vão Que isso possa vir com resultados No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Acabou agora Vocês estão felizes? O diabo está derrotado O diabo tem sido derrotado Vamos para casa livres Somos um povo livre No nome do Senhor Jesus Vamos dar uma grande salva de palmas Enquanto eu retorno a palavra ao pastor Começar Alec lassen É Seis